Graça e Pai, gente de Deus, tudo bem? Pensando sobre o fato de nós, muitas vezes, cantarmos sobre Deus ser inigualável. Ninguém é igual ao Senhor, né? Cantamos isso, lemos isso na Bíblia. E muitas vezes nos perguntamos, mas por que Deus a ninguém pode ser comparado? Por algumas razões, muitas razões, né? Porque Ele criou todas as coisas, sim, ninguém jamais teria a possibilidade, como diz o texto bíblico, de criar do nada todas as coisas. Mas não só isso. Para além das questões relacionadas à eternidade, à criação de todas as coisas, à construção do universo, esses elementos tão grandes, tão inimagináveis, tão para além de nós, né? A questão de Deus ser incomparável tem a ver também com a minha história particular. Tem a ver com a nossa história particular. E eu posso elencar algumas razões, das quais destaco três. Primeiro, a paz. A paz que Deus dá. Ninguém pode dar a paz que Ele dá. Paz de Deus que excede o entendimento, que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Essa paz, de fato, é inigualável. Quem pode dar essa paz? Um outro elemento é a esperança, né? Paulo, reincidentemente, comenta em suas cartas sobre fé, esperança e amor. Nós não tínhamos esperança. Muitos de nós pensávamos que a vida era isso aqui e acabou. Ou se não, ficar aí voltando em reencarnações infinitas, mas sem nenhuma consciência de nada, uma coisa absolutamente sem sentido. Agora, Deus coloca em nós a esperança. A esperança da eternidade com Ele, a esperança da renovação, a esperança da sua presença, a esperança de estar para sempre no lugar de paz, no lugar de alegria, estar para sempre na sua presença. E também, Deus é inigualável, porque Ele possibilita para nós o perdão de pecados. Nós, uma vez que fomos alcançados pela graça, temos consciência de pecado. Alguém que vive sem Deus não tem consciência de pecado. Ele vive fazendo o que ele acha que deve. Acha que, de repente, algumas coisas são mais graves que outras, mas ele vive a vida como ele acha que deve viver. Quando Deus visita o nosso coração, nós nascemos de novo, nós temos consciência de pecado. E não só isso. A graça de Deus também, em nos visitando, nos concede, para além da consciência de pecado, perdão de pecados. Ele nos perdoou dos nossos pecados. Então, a gente vai ver isso também na Bíblia de modo recorrente. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, nos versículos iniciais, ele diz que nos deu vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então, nascemos naturalmente já mortos em delitos e pecados, mas por causa da sua graça, nós fomos alcançados. E ele nos trouxe primeiro consciência de pecado, depois perdão de pecados. E João vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E por que existe a necessidade de confissão de pecado? Porque existe a realidade da consciência do pecado, que veio através do novo nascimento. Então, Deus é incomparável, porque para além de criar todas as coisas, para além de nos trazer paz, Ele também nos perdoa os pecados e enche o nosso coração de esperança. Sejamos agradecidos sempre. Pense nisso. Existem muitas razões para nós sermos infinitamente gratos ao Senhor, porque Ele nos alcançou de um modo incomparável. Não existe ninguém como Ele. Graça e paz.